Salve galera, beleza mano? Bom, estou voltando aqui com mais uma luta de UFC 2 E vou tentar manter o cinturão aí Mais uma vez Bom, selecionei peso pesado, peso meio pesado Peso médio e peso meio médio Vamos lá procurando o adversário aí Bom, a luta anterior eu lutei contra o Anthony Pets E eu era o Rafael dos Anjos Agora eu... Quem eu escolho aqui Vamos lá, o adversário já está pronto Mas já? Foi rápido demais, mano Vamos lá Deixa eu ver aqui quem eu escolho Estou meio com umas dúvidas aqui Tem bastante lutadores aí, mas... E pra manter o cinturão, né? Hum... Quem eu escolho... O tempo está acabando Vou pegar o... O Connor aqui Porque o tempo já está acabando E eu não decidi Vamos lá Vamos esperar o adversário aí Pra ver com quem ele vai lutar Vamos aguardar Vamos aguardar José Aldo É, ele vem de José Aldo Mais uma luta aí Que eu luto pra... Pelo campeonato aí Pra manter o cinturão Aldo é 29 Live In the sold-out United Center In Chicago, Illinois It's... Começa a luta Tá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, José Aldo Lembrando que nessa luta Eu estou lutando com Conor McGregor aí Vamos ver aí José Aldo tem uns socos fortes, hein? Tem que tomar cuidado Opa, opa Opa, opa Já pegou a sequência ali Opa, José Aldo Dá uma sambadinha O Connor dá uma ajoelhada Boa Ó, esquivou ali, hein? Deu umas esquivadas ali O McGregor é bastante rápido, mano Não, José Aldo Vamos lá, Connor Ó, ele tenta dar umas esquivadinhas Toma, acertei mais uma Vamos lá Ó, ele tentando esquivar Opa, pegou Boa, Connor McGregor Dá uma sequência Pega mais um chute girado Calma, José Aldo Deu uma sequência ali Pegou O soco do José Aldo é bastante forte, ó Não pega Quer manter a distância Deu uma chamadinha ali Tá me chamando Opa Opa Opa, José Aldo A luta agora Deu uma Uns padrões aí Deu uma mantida aí Os dois lutadores Tá Na trocação pura Pra quem gosta de trocação Esses dois aqui São fera demais Na trocação Que isso é louco Opa, José Aldo Sentiu Deu uma sentida ali Opa Seu sequência do José Aldo aí Quando pega Rapaz Opa Opa, pegou essa direita Dá uma sequência Dá uma sequência ali Não pegou Pega esse chute girado Nossa, mano Seu se pega aí Olha Pegou Opa Sentiu no finalzinho Na hora Que No final Olha só Lá Joelhado Boa Dura Olha só Pegou Segundo round Tocando nas luvas Vamos lá Vamos lá Tentar se manter aqui Pegou mais uma Outra Opa Socos do José Aldo Quando entra também Dá uma bambiada fácil No meu olho Carinha ali Ó Ele não é besta não Pegou mais uma Pegou mais uma ali Vamos lá Vamos lá Não Um Conor Tomando esses golpes Aí não Ó Ele tá tentando avançar no jogo Tá tentando se manter Mais próximo aí Que eu percebi Mas Eu tento inibir Indo pra cima dele também Opa Opa José Aldo Opa Pegou mais um Opa Os dois ali Ficaram meio O José Aldo Dele cansou Aproveitei ali Dei um Olha só Pegou mais um chute Aí Opa Olha Nossa E essa defesa Do José Aldo Aí Opa Mais um chute Girado Tentei uma Ajoelhada voadora Vamos lá José Nossa Pega esse chute Aí Não pode não José Conor Um great job Blocking that punch Nice hook He's doing a great job Of being unpredictable And mixing things up here Good straight to the body Nice round house Oh Double jab O jabzinho do José Aldo É rápido mano Chega lá Entra todos ali Se eu deixar ela Lá Lá Opa, pegou mais um. Calma, McGregor, você já tá cansando na linha, hein? O Zé Aldo tá com mais. Hum, pegou. No final do round de novo. Salvo pelo gongo, o Zé Aldo. Os dois bambiou ali. O lindo Ariane. Vamos para o terceiro round. Tocando as uvas ali. Opa, mais um golpe que eu tomo ali, ó. Vou dar uma sambadinha. Eu acho que eu vou cair no golpe dele, ó. Olha essa. Entrou todos ali, rapaz. Ele cansou, agora ele não solta a defesa. Vamos lá, Conor. Opa, tentou uma ajoelhada voadora ali. Deu um chute ali agora no estômago. Nossa, acertou essa ajoelhada em mim. Olha. Defende, McGregor. Cuidado que é perigo. Vamos defender, McGregor. Só quer bater, pô. Só bater, não adianta. Isso, garoto. Pegou aí. Chute girado aí. Boa. Mais uma na boca do estômago e ele tenta também. Boa. Ele dá uma sambadinha ali. Dá um chute nas pernas ali. E a trocação continua solta. Nossa, o José Aldo também tem uma vitalidade boa. Bati, bati, bati. E ele continua inteirão. Olha lá. Mais alguns golpes ali no... Na parte inferior ali do... Opa. Fiquei, Bambi. Bambiou de novo. Calma, McGregor. Tá muito afoito. Você tá muito afoito, McGregor. Boa. Mais um golpe ali. Esse chute na perna dele aí não tá surgindo efeito nenhum ali no José Aldo. Já dei alguns golpes e não mudou nada. Nossa, mais uma. Opa, mais uma no queixo. Estou voltando com o término da luta aí. Porque infelizmente os vídeos... Não permitem... Um excesso de quantidade, né? Chega a um limite de tempo, ele infelizmente... Para. Então eu voltei aqui. Nós estamos no... Na parte dos replay aí. Vamos voltar para a luta aí, pessoal. Quarto round. Não busca do cinturão não, né? Tentando manter o cinturão. Vamos lá. Vamos pro próximo round aí, José Aldo. Opa. Meu McGregor tá um pouco cansado ali. Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Foi uma luta franca até agora. Vamos ver se a gente mantém o... Trocação aí. Tentando mais um golpe ali. Ele vai continuando. Ele dá uma sambadinha ali, ó. Olha lá. Dá uma sambadinha. Pro lado pro outro. Tentando me... Desestabilizar. Opa. Opa. Não posso tomar esses golpes aí, não. Cansou. Cansaram. Agora já tá só o... Pó. Acertei mais um golpe ali. Vai ter que aprender... Vai ter que manter a distância ali. Porque o José Aldo é curtinho ali. E eu consegui mais um golpe. Não, aí não. O José Aldo é bastante... Versátil ali na... Trocação por... Proximidade. Porque ele é bom, né? Vamos lá. Ele também agora deu uma cansada ali básica. Não, velho. Tô cansando à toa. Olha, ele tentou colocar o puxão. Não. Impedi. Opa. Ele tá tentando pontuar. Que eu tô percebendo aqui, hein. Ele quer pontuar um pouco mais aí. Que ele tá achando que nós vamos... Pro 5-round. Olha, mano. Esse José Aldo aí... Toma, rapaz. José Aldo... Ele bambinha, mas rapidamente ele volta. Ele não... Ele não sente o... Impacto e fica... Tonto. Ele tenta manter. E vai tentando ele me socar. Eu acho que ele está tentando pontuar. Vou tentar impedir se ele tenta me derrubar de novo. Porque... Como no outro, antigamente. Os caras derrubavam toda hora. Os caras ganhavam. Era queda, queda, queda. Eu ainda não percebi se esse... Os juízes também... Dão a maior pontuação pra aqueles que... Derrubam bastante. Fazem as quedas. Opa. Deixa a joelhado pegar não, Conor. Estamos cansados já. Olha lá. Mais um golpe. Vou ter que manter aqui. Pra mim chegar... Provavelmente chegamos... Não vamos até o 5-round aí. Porque... Nenhum caiu até agora. Queixo de vidros. Não. Queixo de pedra. Meus chutes, mano. Não surgiram efeitos nenhum no alto. Só na parte... De cima do tronco. Mais um golpe dele aí. Outros socos. Outros socos. O José Aldo cansou. O Conor já tá cansadão, pô. Olha lá. Entra todas agora. Entra todos os golpes. Tenho que tomar cuidado aí. Porque senão... Eu vou pro chão. Olha. Girada aí. Pegou mesmo, hein. Quinto round. Vamos pro quinto round aí. Último round. Começa mais o último round. Tocando as luvas. Vamos lá, José Aldo. Vamos lá, Conor. Irmão Gregor. Ele tenta se defender no máximo. E eu também, porque... Já tamo cansado. Opa. Opa. Abertura zero. Caiu no chão. Caiu no chão. Já tentou se manter ali. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Os dois estão cansadão. Opa. Vamos tentar se manter aqui. Porque... Porque... Ganhar uma pontuação básica, né. Opa, mano. Não pegou meu soco ali. Mais uma montada. Ele tentando sair. Vamos ver o que ele pode fazer aqui. Vamos ver o que ele pode fazer aqui. Olha só. Que isso, hein. Perigo constante ali. Tentando fazer o... Submissão ali. Vamos tentar ali fazer a montada novamente. Perigoso ele fazendo isso aí direto. Que os carinhas estão cansados. E quem sabe ele consegue. Boa, McGregor. Tentando se manter ali na posição. Passar montada. Ele me tira novamente. Essa posição no finalzinho da luta. Me favorece, hein. Tá me favorecendo. Porque... Último round. Olha lá. Ups, mano. Tô dando uma castigada de leve ali. Ih, ele não consegue sair, hein. Agora ele levantou. Faltando um minuto. Vamos ver aí. Último minuto restante. Opa. Pegou agora mais um. Opa. Ele tentou dar uma avançada ali. Pegou mais um golpe. Nossa, tá exalto. Dá dois socos. Ele já... Pé de... Conor McGregor has landed some huge strength in this fight. And that's the end of the fight. What's that? I absolutely agree. And that's the end of the fight. Sofri bastante aqui, ó. And round three another great accurate shot. And here we are in round four. We see another shot landing right on target. And in the final round, excellent timing again on that strike. Bruce Buffer has gathered the judges' scorecards. Vamos lá pra decisão. Vamos ver quem vai ficar com o cinturão aí. É, pessoal. Mais uma vez eu consegui manter o cinturão aí. Consegui. Consegui.